Música 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 Hadap kanan, hadap kiri Música Música Istirahat Ditempat Rang Jel, jel, taini Triàng Vida L pan, si Jel, jel, l Jel, jel, jel Jel, jel Jel, jel 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 Jur Jel O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é 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 o que é? 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 O que é?